A CIDADE NO BRASIL Há muito tempo que ela encontrei Era pura por ninguém, tinha paixão Eu criei, eu colhi, a conservai Como posso interagar a um ladrão Ela me ama, eu amo, nós se amamos Somente a morte nos dará separação Ela tinha 15 anos, não esqueço Era livre, nunca teve namorado Não roubei de ninguém, trouxe comigo Já faz anos que ela vivia ao meu lado Falso amigo, não és Deus, não és a morte Para levar-as contigo, meu bem amado Vai fazer como eu fiz, não seja intruso Desejar a mulher do outro a ficar Ela é minha, ela é boa, ela é sincera Ela é um anjo de carinho e de bondade E tu que eu pensei ser meu amigo Escondias no teu peito a falsidade Tua cara até ela queimou rindo de ti Mostrando-me a sua sinceridade Pôs-te para mim o mais falso companheiro Falso amigo, te afasta do meu caminho Sabes bem que ela me ama e não te quis Vai procurar um coração que esteja livre Faça o mesmo como com ela eu fiz Ela é minha, eu sou dela, sai da frente Pois sabem o que os meus versos lhe diz Com a infelicidade dos outros Neste mundo ninguém pode ser feliz Com a infelicidade dos outros